No vídeo de hoje, eu e mais dois amigos vamos ter como objetivo fazer a melhor festa de aniversário do mundo Sem estourar o seu respectivo orçamento Com 10, 100 ou 1000 reais Vamos começar sorteando com você, Luiz Qual vai ser o valor que você vai poder gastar pra fazer essa festa? Eu vou fazer uma festa com 100 reais E eu vou fazer a festa com 10 reais Ou seja, eu vou ter que ser muito econômico Não vou mentir que eu tô feliz Porque a minha festa vai custar 1000 reais E uma coisa que a produção me disse é que vocês vão ter só uma hora Uma hora? Uma hora pra fazer a festa Gente, é o seguinte, eu já cheguei aqui no lugar que eu vou escolher algumas coisas pra minha festa de aniversário de 10 reais Já que eu não tenho tanto dinheiro, então eu vou fazer um aniversário mais simples Um aniversário, tipo assim, que dá pra poder comer e pra se divertir bastante Cheguei aqui numa sessão que vai ser muito, muito bom pra mim Que são as velas de aniversário Olha só, tem muitas velas diferentes, coloridas Eu gosto bastante, eu acho que eu vou escolher uma, tipo assim, ó Nossa, eu acho muito legal Pensando bem, eu acho que eu não vou levar essa vela aqui Porque essa aqui custa 5,99 Eu não sei quanto vai custar o bolo Eu só tenho 10 reais, né? Então eu achei uma outra aqui Olha só, ela custa 2,99 Ela é muito bonita, muito da hora E agora eu só preciso comprar o bolo Já que eu só gastei 3 reais Me sobrou literalmente 7 Então eu tenho que achar um bolinho de 7 reais Eu não posso extrapolar Mas eu acho que, olha só 6,99 Que tá o preço exato que eu preciso Então eu vou levar um desses aqui Acho que esse aqui, ó Galera, aqui eu acabei de achar tudo que eu precisava Acho que eu encontrei vários salgadinhos Eu adoro comer salgadinhos Então eu vou, já vou correr atrás de Eu preciso de um bolo É isso que eu preciso, um bolo Balões, balões também Tem muita coisa legal aqui Olha, um chapéuzinho desse Nossa, mas tá muito caro Não vai ter como Eu só tenho 100 reais Agora eu vou pegar uns balões aqui Vou escolher por preço Vou pegar vários balões aqui Já fiz o orçamentinho Então tá bom E agora, rapaziada Acho que eu vou ter que passar numa padaria Pra comprar bolo Ah, será que aqui tem vela? Com 100 reais, acho que é o melhor que eu podia fazer Uma coisa que não pode faltar na minha festa De jeito nenhum Obviamente que são balões, galera Como eu tenho mil reais Eu vou levar dois pacotes Que eu acho que é mais do que suficiente Cheguei à conclusão Que o tema da minha festa Que eu vou fazer de mil reais Vai ser a festa Do incrível Hulk Tem uns kits de festa já prontos Que eu posso comprar E aí tem várias coisinhas Como isso aqui Pra colocar no bolo Coisinha pra colocar brigadeiro Pano pra poder colocar na mesa Sem sombra de dúvidas A minha festa vai ser a mais legal, galera Já tem decoração Já tem balão Eu preciso comprar agora O que os convidados vão comer Eu vou ver se eu ligo pra uma padaria E já peço pra entregar tudo lá em casa Porque assim eu ganho tempo E aí dessa forma Eu não estouro o tempo de uma hora Pra fazer a festa Vou aproveitar agora Pra comprar algumas coisinhas Que eu vou encontrar aqui na loja Só pra deixar a minha festa Ainda mais legal Vou comprar, sei lá Umas balinhas Pros convidados poderem comer Além dos docinhos salgadinhos Vou dar uma geral aqui na loja então, galera E vou correr Pra não extrapolar muito o meu tempo Interrompemos a programação desse vídeo Para uma notícia urgente Uma ponte acaba de ser destruída por Dinamite Temos imagens aéreas Por favor, imagens aéreas Imagens aéreas Meu Deus do céu Muito triste a cena É inacreditável as imagens que vocês estão vendo agora Imagens fortíssimas aí na tela da sua televisão Como vocês podem ver A ponte completamente destruída Mais de três pessoas Não conseguem passar por outro lado Opa, 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 opa Tô escutando aqui no meu ponto Parece que a produção acabou de conseguir Uma entrevista exclusiva com o culpado Isso mesmo A pessoa responsável por essa explosão catastrófica Vai falar diretamente aqui no Elogente com a gente Eu não sabia Foi o dado, foi o dado O jogo de sorte Eu caí lá no Dinamite E aí deu um boom Eu não vi mais nada Foi sem querer Depois de conversarmos com o culpado Aqui está A ponte Que foi explodida Esta aqui É a Dinamite O jogo Dinamite Quem jogar o dado Se cair em Dinamite Uma explosão irá acontecer Quem tiver azar Boom Bom gente Já cheguei aqui na minha casa Pra fazer aqui a minha festa E eu vou fazê-la aqui ó Nessa mesa Que é a maior mesa da minha casa E olha só Os salgadinhos Já chegaram Eu comprei um bolo também bem caro E comprei várias outras coisas também Pra decorar a minha festa Vamos começar então Família Olha só gente Meu kit vem com tipo uma bandeira do Hulk Pra eu poder colocar Isso aqui vai dar um charme muito especial Eu pensei em colocar isso na mesa Só que é pequeno demais pra minha mesa Então eu vou colocar isso como se fosse uma bandeira Aqui na parede Galera Acabei de voltar das compras E eu consegui fazer a minha festa de 100 reais E eu acho que pro orçamento Ficou bem legal Porque eu consegui comprar uns Meu Deus Uns salgadinhos Consegui comprar uns balões também E um bolo E claro né Velinhas né Porque não tem como ficar sem vela pras festas É isso ó Eu vou terminar de decorar a minha mesa Encher os balões E daqui a pouquinho Eu já volto mostrando pra vocês Como vai ficar É amigos O meu aniversário de 10 reais Eu vou comprar dois ingredientes Igual eu mostrei pra vocês E agora eu vou preparar aqui direitinho O meu bolo de 6,99 Olha só que bonitinho o meu bolo Olha que coisa maravilhosa E as minhas velas de 2,99 Vou colocar uma velinha aqui Uma aqui Bacana Galera Eu tinha esquecido também do refrigerante E acho que eu já vou começar enchendo os balões Agora só falta eu colocar as velinhas no bolo Eu vou pôr bastante velinho Pra dar uma valorizada aqui Eu acho que ficou bem bacana Foi o que deu pra fazer com 100 reais E acho que eu gostaria de ir numa festa dessa Você gostaria de ir nessa festa? Comenta aí Ai gente Tá ficando linda a minha festa Olha só Eu tô colando em brigadeiro por brigadeiro Esses palitinhos com decoração do Hulk E olha só o papelzinho aqui de baixo Também é do Hulk Minha festa tá finalizada Olha essa mesa mano Que coisa maravilhosa Cheio de docinho De salgadinho Tem um bolo muito chique Refrigerante Copos de pop-it Que eu comprei Eu não achei um totalmente verde Então eu decidi pegar esse de pop-it Porque todo mundo ama o fidget toy Aqui no fundo Um banner do Hulk Na frente da mesa Um feliz aniversário Não é aniversário de ninguém Mas veio no kit Então eu decidi usar Agora com as festas prontas Eu convidei dois amigos Para serem os jurados E falarem qual foi a melhor festa De todas Ó agora a gente vai começar Avaliando pela festa do Biel Vamos ver Bem vindos Biel Oi Esqueceu? Montar uma festa? A festa tá aqui Ah isso aqui é essa festa? É Oi gente eu só tinha 10 reais Tá então a gente vai avaliar a sua apresentação Parabéns para mim Parabéns pro Bielzinho Eeeh Sopra Sopra Não sopa não meu bolo Vai sujar Essa Bela não é soprar É É mesmo assim Indiferente Ficou bom Essa tem uma faquinha Pra gente experimentar A faquinha não tava incluso no pacote Olha assim ó Isso Luísa Deixa eu ver Morde Gostoso Mas a festa tá muito simples Thiago vamos pra próxima Vou contar com ela Vamos pra próxima festa Bem vindos a minha festa pessoal 100 reais 100 reais O que vocês acharam? Eu gostei que gastou com comida Claro né Ô Lu só de apresentação assim já tá melhor do que aquela Muito melhor Aqui já dá pra vocês comerem um Doce salgado Tem um refrigerante Aí a gente vai beber Tem um copo? Eu esqueci o copo Meu Deus faltou dinheiro Beber no bico? Não Então me dá aqui que eu vou beber primeiro Ótimo A festa começou ótima Não tem nem copo pra beber Pelo menos tem comida Calma gente Agora eu vou acender a vela Pra gente cantar um parabéns né Eu quero o bolo Pronto gente Velinhas acesas Vamos cantar o parabéns? Vamos Parabéns para mim Essa data Tá querida Cadê o com quem será? Que com quem será? Eu quero comer um pedaço desse bolo Eu vou soprar a vela logo Tiago Era pra eu soprar E meu desejo Mas tudo bem Vamos comer esse bolo Que tá com cara de estar muito gostoso O primeiro pedaço é pra você Ti Uhul Mas que é isso? Vem com uma vela? É... Especialidade da casa É na mão? Não tem prato também não? Não tinha dinheiro O orçamento tava baixo Nossa, muito bom Vamos pra próxima Bora Gente Luísa, olha isso aqui amiga Que produção dessa festa Exato Explica um pouco pra gente A minha festa Ela tem a temática do Hulk Como eu tinha mais dinheiro Eu podia investir na temática Tem salgadinhos diversos Tem esse salgadinho aqui Tem uma coxinha Tem docinhos de verdade Balinhas pros convidados E um bolo gourmet super caro Que eu também comprei pra vocês Meus convidados Diversidade de bebidas Não, eu amei também Mas aqui, tá bonito Mas vamos comer Calma O que é isso? Fazer o quê? Temos que cantar um parabéns antes de comer Não, eu não vou comer as coisas Para, isso faz essa educação Olha que coisa linda, gente Vamos lá, gente Não é aniversário de ninguém Mas vamos comemorar os 21 milhões Parabéns pra você Nessa data querida Nessa felicidade Muitos anos de vida Hora de soprar as velas E pedir um desejo É, agora a gente pode comer? Fica à vontade Tiago, passa a coxinha Toma, amiga Obrigado Vai, vai Gente Chegou o momento que a gente ama Tá boa demais, amiga Tá muito boa Depois de uma coxinha agora eu quero o bolo Mas tem prato, né? Porque não vai ser igual as outras festas, não Minha festa tem pratos e copos de fidget toys Deixa eu cortar um pedacinho do bolo Olha só, gente Que coisa bonita Hum Olhem esse recheio Disparado melhor É, Tiago Eu acho que a gente já tem o resultado Bom, gente Os jurados já avaliaram todas as festas E chegou o momento da gente ver quem vai vencer esse desafio Em último lugar Temos a maior festa de todas A mais preparada A do Biel Eu perdi? E em segundo lugar Temos a festa do Luiz Ah, não Achei que eu ia ganhar E em primeiro lugar A festa mais produzida Que a gente encheu muito a barriga Foi a festa do Enaldinho Uuuu Ai, gente Para Eu já sabia A minha festa com mil reais Ia ganhar da festa de cem Da festa de dez Eu ia ter que ser muito ruim Pra conseguir perder Pra festa do Biel Ô, meu bolo Tá no mal da hora E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou da festa de dez, cem Ou mil reais Deixa seu like E se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos O canal é a sítio sede De todo mundo que participou Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e PÁ E aí 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 E 그러니까